Galera, muita gente tem me perguntado aí como é que eu faço o meu trinca-ferro cantar sendo que eu tenho outro em casa ou outros em casa que estão cantando e esse trinca-ferro tá com dificuldade de abrir, tá com dificuldade de cantar porque os outros não dão espaço pra ele galera, o que que eu faço? Rapaziada, tem um manejo muito simples aí pra você tá fazendo, beleza? Pra adquirir confiança nesse pássaro, pra esse pássaro vir cantar pra esse pássaro evoluir conforme os outros que estão mais à frente dele, beleza? Rapaziada, partindo desse ponto que os outros pássaros estão cantando mais o que que nós temos que fazer? Eu sei que a gente quer ver o bichão cantando, né? E normalmente o que a gente faz é passar a mão logo na gaiola daqueles pássaros que já estão cantando trazer pra fora pra ver o bichão cantando, pra ver o bichão botando pra cima aí mas rapaziada, é justamente o contrário que nós temos que fazer, beleza? Assim que acordamos, vamos colocar os pássaros pra fora Primeiro, vai pra fora os pássaros que estão cantando menos, beleza rapaziada? E sim, é do menor para o maior, beleza? Em termos de canto Ah, o trinca-ferro que tá cantando menos, é ele que você vai botar pra fora primeiro E o que você vai fazer? Você vai deixar ele ali na capa ainda, beleza? Uns 30, 40 minutos Põe ele na capa, pendura no nogazinho Depois desses 30, 40 minutos, você retira a capa E deixa ele mais um tempinho aí, beleza? Mais uns 30, 40 minutos Todo dia você faz isso Por que rapaziada? Porque se você botar o pássaro que tá cantando logo pra fora Ele vai abrir o bico Então quando o pássaro que tá cantando menos Vim pra fora, o que que vai acontecer? Ele já vai encontrar o outro cantando, beleza? Então isso vai dificultar que ele venha abrir o canto, beleza? Então sempre venha pra fora os pássaros que estão cantando menos Depois, aí sim, você vem e começa a colocar pra fora os pássaros que já estão cantando, valeu? Faz isso daí que você vai ver que logo logo você vai ter resultado bom aí pra você Volta aqui e deixa nos comentários Rapaziada, tamo junto Um forte abraço e ó Até o próximo